Música Quem quando criança nunca teve vontade de entrar no mundo virtual dos videogames? Uma experiência aqui no Shopping Rio Mar que está rodando o Brasil, fica até o final do mês de abril e traz muitas experiências em jogos de ação e aventura. A gente vai mostrar um pouquinho pra você de como é que funcionam esses games. Confira aí! Música Eu não sou motorista, né? Nem carteira eu tenho. Então pra mim eu acho que o único jeito de dirigir é esse. Vamos lá! Voltar pra pista, sair da pista. Eu uso óculos, né? Então assim, pra quem usa óculos é um pouco mais complicado, mas assim, o equipamento não tem nenhuma restrição quanto ao uso de óculos, não. Música Música E pelo que os meninos me contaram, tem duas formas de poder pilotar. Eu estou de uma forma automática, mas se eu quisesse estar passando aqui as marchas, eu também poderia. Então eu estou só com o piso do acelerador e no freio. Música Cara, é interessante. A situação de pai e filha é muito grande aqui, pelo parque poder ter entretenimento adulto junto. A gente quando vai em fliperamas, a gente quando vai nesse tipo de parque, geralmente é muito criança e adolescente um pouco. Então a realidade virtual vem realmente pra integrar os pais e os filhos nessa experiência e mostrar que não é o videogame o vilão dessa situação, entendeu? O videogame na verdade é sim uma forma de se envolver mais, de conhecer mais a tecnologia e de entretenimento, de participar disso junto. Dos pais principalmente sentirem isso, verem o quanto isso é sadio, entendeu? Música 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 Música